Bem-vindo, Vila Sante. Vila Sante, bom dia. Vila Sante, eu gostaria que você falasse sobre as suas características. Como é que você se define? Um volante que é mais marcador, defensor, ou você é um jogador de meio campo que joga mais à vontade no setor ofensivo, no ataque? Quais as suas características? Sim, eu considero um jogador que joga área em área, que chega ao ataque e também tenta defender em sua área. Ou seja, eu considero um jogador dinâmico que trata de pisar o área rival e também de ajudar na marca. Bom, Vila Sante, eu queria te perguntar, claro que tem coisas que atraem para ser um jogador de um clube do tamanho do Grêmio, três vezes campeão da Libertadores, mas hoje vive uma situação difícil no campeonato brasileiro. Como você analisa essa situação e como pode ajudar o Grêmio a sair dessa situação? Eu sou consciente de que o clube está em uma posição que não merece estar, assim que vou trabalhar duro para poder ajudar o equipe e que pronto estemos na posição que merece estar o Grêmio. Enquanto ao futebol brasileiro, eu acho que é um futebol dos mais competitivos em Sudamérica e espero estar à altura do torneio. Bom, Vila Sante, bem-vindo, sucesso. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre mais detalhes da conversa com o Churin, o que ele te contou sobre o Grêmio e da conversa com o Arce, falando sobre o Grêmio. Obrigado. A conversa que tuve com o profe Arce me falou sobre a instalação do clube, me falou sobre o que representa o Grêmio em Porto Alegre, que é uma lanchada muito apaixonada, que é uma lanchada muito grande, muito exigente, e, nada, o Diego me falou bastante bem do clube, por sobre todo dos companheiros, e nesses primeiros dias me han recebido da melhor maneira. Vila Sante, seja bem-vindo a Porto Alegre. E eu quero saber como é que fica a sua relação com o Churin, que é um conhecido que também atuou no Serro Portenho, atuou com você. O que ele já te falou sobre o Grêmio também e sobre como é o ambiente aqui em Porto Alegre? Diego, como eu disse há um rato, me ha falado bastante bem do clube, da cidade, da lanchada, me ha falado bastante bem do grupo, que me recebeu muito bem, e, nada, tivemos contato há um dia e me recebeu muito bem ele, tanto como todos os companheiros. Vila Sante, bem-vindo. Eu queria te perguntar como tu acha que será a tua adaptação ao futebol brasileiro, visto que tu só atuou fora do Paraguai uma vez, no Temperley da Argentina. É a tua segunda experiência no exterior. Como tu acha que vai ser a tua adaptação ao futebol brasileiro? Obrigado. Bem, eu acho que minha guerra é um momento muito mais maduro da minha carreira, é a segunda experiência no estrangeiro e eu acho que passa muito por a madurez de um, eu acho que minha adaptação no futebol passa mais por os minutos que eu tenho. Estou trabalhando para poder pronto estar dentro do campo do futebol e adaptar-me o mais rápido possível. Vila Sante, tudo bem? Bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo a Porto Alegre, ao Brasil, né? A gente sabe que hoje, no futebol moderno, ele procura um volante que sabe jogar, um volante que chega na frente, que faça... O Matheus Henrique tinha essas características, bom passe, jogador que chega na frente e você chega para suprir as características. Mas o torcedor do Grêmio, não sei se você já se informou, gosta também daquele jogador aguerrido, daquele jogador que a gente fala que suja o uniforme. Você tem também essa característica para agradar o torcedor do Grêmio, de ser um jogador também que vai deixar cada gota de suor na beira do campo, além de ser um volante que sabe jogar, mas um volante também de muita garra, determinação, porque o torcedor do Grêmio cobra isso? Sim, eu acho que o que menos me vai faltar é entrar dentro do campo. Eu me consegui um jogador muito trabalhador dentro da cancha, que vai e vem, que trata de ajudar o equipe com o que sabe e isso. Fica interessante, seja bem-vindo. E a diretoria disse que te apoia mais essa confiança e a certeza da diretoria na tua contratação. Quanto isso ajuda na tua adaptação e consequentemente sucesso no clube? E isso ajuda bastante também como me recebeu o grupo, isso dá bastante confiança nos treinamentos, no estuário, eu acho que isso se ganha de forma que os companheiros te recebem, também, obviamente, agradecer a confiança da diretiva e agora vou colocar tudo em mim para poder retribuir isso dentro do campo. Vila Sante, bem-vindo a Porto Alegre. Vila Sante, tu falou que vai buscar a tua adaptação o mais rápido possível, mas como é que é para ti, que está vindo de um outro país, de um outro tipo de futebol, chegar no Grêmio e ir no Grêmio precisando de uma recuperação rápida, não tendo esse tempo aí para adaptação, ainda mais tu que é um jogador de características únicas desse plantel? Nada, é um desafio muito grande, como eu disse há um tempo, meu objetivo é adaptar-me o mais rápido possível e sumar minutos, assim poder adaptar-me o mais rápido possível e poder ajudar o equipo e por sobretudo para sair deste lugar em que não merece estar o clube. Obrigado, Sante. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.